Nesta data, a Polícia Civil de Murelé concluiu o inquérito policial, que tinha como objetivo a deflagração da Operação Castelo de Areia. Durante os trabalhos investigativos, a gente coletou elementos indiciados de 19 pessoas, indiciando-as por consequência nos crimes de reorganização criminosa, lavagem de rio, associação para o travo de drogas, corrupção passiva e corrupção ativa, entre outros delitos. Durante a operação, ainda foram arrecadados diversos veículos de pessoas ligadas a essa organização, um total de 10 veículos, muitos desde o luxo, 2 blindados, até mesmo um caminhão utilizado pela organização criminosa para o transporte de entorpecente. Foram também sequestrados 3 imóveis, 1 lote, perdão, 1 chácara e 2 lotes, avaliados em 1 milhão e 400 mil aproximadamente, bem como apreendido, cerca de 120 mil reais em espécie durante o cumprimento das prisões. Um dos investigados, um dos líderes, ele foi indiciado pela Polícia Civil pelo crime de organização criminosa, duplamente majorado e duplamente regravado, pelo fato de ser o líder, de haver emprego de criança e arma na organização criminosa, bem como a presença de um funcionário público. Entre os crimes também, indiciamos ele em corrupção ativa, que é aquele em que, quando você oferece vantagem devida a funcionário público para obter informações. Lado outro, a gente também que indiciou o profissional ligado à segurança pública, nos crimes de organização criminosa também, majorada e agravada, associação para o tráfico de drogas, 6 crimes de corrupção passiva, acabendo destacar aqui que o crime de corrupção passiva é aquele em que o agente público recebe vantagem devida para deixar de praticar algum ato de ofício, ou fazê-lo, né, indevidamente, bem como aí a associação para o tráfico de drogas. A investigação foi concluída, né, com todos esses elementos, né, foram pedidos munições, armas, drogas, né, e remetido agora para a Justiça, para a posterior denúncia do Ministério Público, e durante o nosso relatório final também representamos pela convenção da prisão temporária, né, hoje de 17 investigados para a prisão primitiva. Obrigado.